Jornal O Repórter, a notícia da sua cidade, oferecimento Elialto Veículos, compra, vende, troca e financia, Elialto Veículos, telefone 3604-4136. O canal O Repórter continua com a série de entrevistas com candidatos a prefeitos e vices aqui em Fazenda Rio Grande. Nessa noite, nós estamos com o Silvestre da DBS, vereador atual na cidade e que também é candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Márcio Vozniak e a reeleição. O vereador, o que é que levou o senhor a enfrentar esse desafio da vice na chapa do prefeito Márcio Vozniak? Boa noite, O Repórter. Na verdade, eu ganhei a eleição para vereador há quatro anos atrás, meu primeiro mandato. Há dois anos atrás, presidente da Câmara, entendo que o trabalho foi muito bom, meu na Câmara de Vereadores, com economia de aproximadamente 2 milhões de reais em dois anos. Há dois meses atrás, o candidato a prefeito Márcio Vozniak me convidou para ser o candidato a vice dele. Como fizemos um bom trabalho, eu no Legislativo e ele no Executivo, aceitei o desafio e estamos aí. Lembrando que o prefeito Márcio Vozniak, ele é interino nessa gestão e ele foi presidente da Câmara também. O senhor como presidente da Câmara, já no seu primeiro mandato como vereador, como é que o senhor vê essa situação, essa evolução tão rápida? Administração, eu tenho minha empresa, Câmara de Vereadores, Prefeitura, não deixa de ser uma empresa. Eu acredito que nós soubemos administrar para fazer uma economia dessa, coisa que nunca aconteceu em nenhuma Câmara de Vereadores do Estado do Paraná. Acredito que é por esse motivo que o prefeito me convidou a ser candidato a vice dele. O senhor imaginava, vereador, chegar tão alto em tão pouco tempo? Afinal de contas, há três anos e meios atrás, o senhor ainda era um candidato a vereador na cidade. Veja bem, na verdade, para mim isso aqui foi uma surpresa muito grande. Porém, acabei entendendo, depois de uma longa conversa com o meu amigo Chico Santos, deputado Rubens Bueno, deputado federal, que está me apoiando, inclusive o Álvaro Dias está nos apoiando, e a confiança do povo fazendense aí, que a partir da hora que eu me lancei candidato a vice, as pesquisas mudaram bem para melhor. É um desafio muito maior do que para vereador, né? Seguramente sim, mas também temos a certeza da vitória, estamos fazendo um bom trabalho, as equipes nas ruas, muitos voluntários, e na certeza que dia 2 de outubro venceremos as eleições. O senhor deve assumir uma secretaria caso a vitória se confirme no dia 2? Não, eu acredito que se estou candidato a vice, o Márcio é prefeito, eu vou trabalhar com ele como vice-prefeito, buscando melhorias para o município, eu não aceito secretarias, eu quero ser o vice e buscar melhorias para o povo de Fazenda Rio Grande. Para a gente encerrar, o senhor pode aproveitar e deixar uma mensagem para o povo da Fazenda Rio Grande? Eu quero dizer sim, eu estou dedicando minha vida para a população fazendense, por esse motivo que estou aqui e peço o voto no 45 no dia 2 de outubro, porque o desenvolvimento de Fazenda Rio Grande não pode parar. Eliauto Veículos Compramos, vendemos, trocamos e ainda pegamos o seu carro em consignação. Se você está pensando em comprar ou trocar de carro, não perca tempo, venha direto na Eliauto. A Eliauto Veículos tem uma equipe preparada para ajudar você a fazer a escolha de veículos de procedência garantida, revisados e com garantia. Entre agora no site www.elialtoveículos.com.br e escolha o carro que mais lhe agradar e faça seu cadastro por telefone 413604-4136 ou se preferir visite a loja em Fazenda Rio Grande. Estamos esperando na Avenida Paineiras 305, bairro Eucaliptos. Eliauto Veículos, realizando sonhos e fazendo bons negócios. E aí